A relação entre consumo e cidadania foi debatida no bairro Cidade Nova, uma das zonas de atendimento prioritário de Rio Branco. Arte e consumo consciente é um dos seis projetos aprovados pelo edital do Procon lançado em 2008 para contemplar as comunidades mais necessitadas nas zonas de atendimento prioritário. Essa foi a décima aula do grupo que se reúne na Escola Madre Ildebranda no bairro Cidade Nova. Depois de aprender na teoria as noções de linhas, traços e figuras geométricas, os alunos partem para a prática com a mão na massa, ou melhor, no pincel. A turma é bem diversificada. Tem gente que já tinha aptidão, como o estudante José Augusto, que pinta desde os cinco anos, e quem veio para adquirir as técnicas e aplicar em sala de aula, como a professora de ensino infantil Suzete. Eu já coloquei em prática, né, com meus alunos na escola do Instituto São José, que é lá que eu trabalho, e também eu precisei de desenvolver um trabalho sobre desenho, risco, e eu já usei as técnicas da professora Adjane, que foi assim, maravilhoso, né? Eu desenhava paisagens, mas eu só pintava com... é lápis de cor, eu só pintava às vezes com tinta. E agora, com esse curso, o que você aprendeu e em que isso tem melhorado as técnicas que você trabalha? É... é... as partes das árvores, o sol, as casas, a parte geométrica. A professora e autora do projeto comenta satisfeita sobre a importância da participação e interesse da comunidade pelas artes plásticas. A gente trabalha, sim, com essa... uns que já tem habilidade, outros que nem tanto. Mas eles são capazes de aprender, sim, eles são receptivos a essa ideia de aprender. E mais ainda, eles gostam, né? A arte atrai ele. A arte nos fortalece, nos ensina muita coisa, né? As álbolas vão até o final de outubro e no mês de novembro haverá exposições nas seis localidades onde foram desenvolvidos os projetos contemplados pelo edital do PROCON. Cada obra, cada produto artístico, depois de elaborado com a comunidade, essa obra vai circular para a comunidade. Então, vai circular nas apps. Então, aqui, que é artes plásticas, as pessoas vão... vai ter uma exposição que vai circular nas outras apps. E vice-versa. Quem está fazendo cinema numa outra app vai passar por aqui. Então, é um intercâmbio, é uma forma boa de ensinar as pessoas a serem consumidores conscientes, principalmente com a preservação do nosso planeta.